Apenas diz o texto que uma voz bradou dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai e orai, pois não sabei o dia e nem a hora em que o filho do homem há de vir. Vamos fazer algumas observações. Todas elas eram virgens, sim ou não? Todas elas eram parecidas, eram semelhantes na forma que se vestiam. Todas elas têm as mesmas vestes. Todas elas têm lamparinas. Todas elas têm azeite. E todas elas se preparam quando o grito veio, aí veio um novo, todos se preparam. Pregador, onde está a diferença? Ei, nós somos a igreja de Cristo. Eu não conheço você. Por fora podemos ser semelhante a formas que se vestimos. Talvez até o jeito de se expressar. Todos nós temos lâmpadas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Todos nós temos lâmpadas, que é a palavra. Todos nós cristãos temos o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Me prova que temos o azeite, que é o Espírito Santo. Todo ser humano que deixa a vida errada para trás, se se entrega, erguendo a mão e abrindo o coração e aceita Jesus como salvador, na mesma hora ele é selado pelo Espírito Santo. Então vamos recapitular. Estou falando da igreja. Todo cristão tem lâmpada. Todo cristão tem as vestes espirituais. São parecidas e semelhantes. Pregador, onde está a diferença? A única diferença aqui na parábola, é que cinco delas, não tinha reserva de azeite. E a qualquer momento desse, o esposo vai vir buscar a sua igreja. Estamos vivendo na época da graça. Como eu disse no início, a meia-noite de Deus. O que significa isso? Que ainda dá tempo, de colocar em ordem o que está em desordem. Só que é interessante que todas se prepararam para encontrar com o esposo. Sabe o que Deus manda dizer? Não adianta tentar se preparar na última hora. Não dá tempo. Agora se, há uma diferença. As cinco prudentes se prepararam, mas estavam pré-paradas. Vão se preparar para encontrar, mas eles estavam pré-paradas. Porque tinha azeite, sulfia. Sim, as outras, não as outras. Vão se preparar, mas estavam despreparadas. Sabe o que Deus manda dizer? Quando eu ando na reserva, é sinal que eu estou, ó. Despreu. Despreocupado. E temos condições de reabastecer, enquanto estamos podendo. Estamos na época da graça. Mas às vezes, muitas pessoas vão deixar para a última hora, para o último momento. E Deus manda dizer, hoje é noite de nós reabastecer a reserva que ainda sobra. Labadaias, surimandaias, suricalavaias. Então, observe que elas foram se preparar de última hora. Ou seja, despreocupadas. Vamos ver no que dá. Vamos apenas no azeite, no pouco de azeite que a gente tem. Mas como tardou-se o esposo. O que dá a se entender? Geralmente, mulher é mais medrosa do que o homem. Sim ou não? Ainda mais quando é no escuro. Mulher tem mais, imagina. No meio da estrada, tudo escuro. Quero eu acreditar que as dez ficou dormindo com a lamparina acesa. Hã? Você concorda comigo? Mulher, na estrada escura, todas eu acredito que a lamparina está hoje pregadora. Meu pensamento, todas estavam acesas. E se está acesa, está consumindo azeite. É por isso que quando as loucas, a corda disse, nos empresta um pouco de azeite. Porque a nossa lâmpada se apaga. Mas ainda não estava apagada. Deus manda dizer para alguém aqui. Você ainda não se apagou. Labai, apai, açui, calamandarrácia. Mas está se apagando. Na minha presença. E eu te trouxe aqui hoje para reacender a chama do Espírito Santo. Sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Quer ser cheio. Vida de oração. Vou te mostrar um exemplo na Bíblia. Atos 4 e 31. E tendo eles orado, moveu-se. O carro não anda sem combustível. Para o carro movimentar, se locomover, tem que ter combustível. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estava o reu. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer ser cheio? Deus manda dizer, começando, pum, volte a orar sem cessar. Desenvolvimento 105, 17. Orar sem cessar, diz o apóstolo do mal. Desenvolvimento 105, 17.